Pó, 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 pó Com tudo! Eu te avisei pra cuidar Do nosso amor em perigo Quis você sofrer, e eu sofri também Agora o soldão mora comigo Vou seguir em frente, vou tentar te esquecer E aqui pra frente em minha vida, não vai ser fácil dar pra ver Está difícil, tirar você de mim é impossível Está difícil esquecer, sem você a minha vida é sofrer Paixão demais Eu te avisei pra cuidar Do nosso amor em perigo Quis você sofrer, e eu sofri também Agora o soldão mora comigo Vou seguir em frente, vou tentar te esquecer Daqui pra frente em minha vida, não vai ser fácil dar pra ver Está difícil, tirar você de mim é impossível Está difícil esquecer, sem você a minha vida é sofrer Está difícil esquecer, sem você a minha vida é sofrer Pajá com tudo Pajá com tudo Chega aí Esse chão levanta a porta Essa forra com tudo no embalo do forró Chega aí Pajá com tudo no nosso suingão Todo mundo tá dançando na batida do dragão Chega aí Esse chão levanta a porta Essa forra com tudo no embalo do forró O barulho é louco O barulho é louco Pode acreditar A pegada é essa Pode balançar Se liga no compasso Pajá com tudo no nosso suingão Pajá com tudo no nosso suingão Pajá com tudo no embalo do forró Chega aí Pajá com tudo no nosso suingão Pajá com tudo no embalo do forró O barulho é louco Pajá com tudo no embalo do forró Pajá com tudo no embalo do forró Eu gosto muito Chega aí Esse chão levanta a porta Essa forra com tudo no embalo do forró O barulho é louco Pode acreditar A pegada é essa Pode balançar Se liga no compasso Pajá com tudo no suingão Vem nessa galera No som do paredão O barulho é louco Pode acreditar A pegada é essa Pode balançar Se liga no compasso Pajá com tudo no suingão Vem nessa galera No som do paredão Chega aí Pajá com tudo no nosso suingão Todo mundo tá dançando na batida do dragão Chega aí Esse chão levanta a porta E nessa forra com tudo no embalo do forró Chega aí O nosso suingão Todo mundo tá dançando na batida do dragão Chega aí Esse chão levanta a porta E nessa forra com tudo no embalo do forró Com tudo no embalo do forró Com tudo Com tudo Esse forró foi feito pra você Pode balançar, pode remexer Esse forró foi feito pra nós Dança, dança, cansa a sua voz Esse forró foi feito pra você Pode balançar, pode remexer Esse forró foi feito pra nós Dança, dança, cansa a sua voz Vem, mano, compasso, que é bom demais Rapaz! Grave, bate forte, que eu tô querendo a mais Vem, vem, vem dançar com a gente 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 Sabe de nada, inocente De nada, menino Esse forró foi feito pra você Pode balançar, pode remexer Esse forró foi feito pra nós Dança, dança, cansa a sua voz Esse forró foi feito pra você Pode balançar, pode remexer Esse forró foi feito pra nós Dança, dança, cansa a sua voz Vem, mano, compasso, que é bom demais Fala aí, Tony O gramí bate forte, que eu tô querendo a mais É, mais ou menos assim Vem, vem, vem dançar com a gente 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 A rocha é bandido Vem, vem, vem dançar com a gente 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 Eu amo a vida Vem, vem, vem dançar com a gente Essa mulher é muito boa, ela tem fogo no pé Ela roda o salão, balançando o popozão e faz o play que bem quer Essa mulher é muito boa, ela tem fogo no pé Ela roda o salão, balançando o popozão e faz o play que bem quer Balança, balança, balança pra cá Balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá E não para de dançar Balança, balança, balança pra cá Balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá E não para de dançar Essa mulher é muito boa, ela tem fogo no pé Ela roda o salão, balançando o fogo, só me faz um treino que bem quer Essa mulher é muito boa, ela tem fogo no pé Ela roda o salão, balançando o fogo, só me faz um treino que bem quer Balança, balança, balança pra cá E não para de dançar Balança, balança, balança pra lá E não para de dançar Aí ó, sigo! Balança, balança, balança pra cá E não para de dançar Balança, balança, balança pra lá Balança, balança, balança pra cá E não para de dançar Vai ser bom pra cá, trem Vamos pro céu Vai, vai, vai Tá aí, ó Vai a letra, hein Se liga Você não deixa de seguir o ar Você não deixa de falar a beça Tem o costume de falar de tudo Até das coisas que não te interessam Você não deixa de fazer Confoca internando a vida de quem está quieto Que apelidaram de mexer em queiro E esse apelido está muito certo Seu apelido está muito certo Porque você é um bem mexerinho Você não sabe daquele ditado Boca fechada não entra mosquinha Mas se um dia você quiser casar Eu vou lhe arranjar uma namoradinha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Mas se um dia você quiser casar Eu vou lhe arranjar uma namoradinha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Você vai dar certinho Você não deixa de ser língua Você não deixa de falar a beça Tem o costume de falar de tudo Até das coisas que não te interessam Você não deixa de fazer Confoca internando a vida de quem está quieto Que apelidaram de mexer em queiro E esse apelido está muito certo Seu apelido está muito certo Porque você é um bem mexerinho Você não sabe daquele ditado Que boca fechada não entra mosquinha Mas se um dia você quiser casar Eu vou lhe arranjar uma namoradinha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Mas se um dia você quiser casar Eu vou lhe arranjar uma namoradinha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Mais um dia você quiser casar Eu vou lhe arranjar uma namoradinha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Mas se um dia você quiser casar Eu vou lhe arranjar uma namoradinha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Lá no meu bairro tem uma garota Que tem um apelido de fofa minha Pó, 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 Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Mexe, remexe, que é bom demais Vem com forró com tudo, vai mostrar como é que faz As meninas dançando e rebolando Mesmo amamos curtindo, as vocês retocando Solta a pancada desse teclado Meto o dedo na gaita fazendo um sanfonado Todo mundo dança e quer de novo O som desses moleque já tá na rodada do povo Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Só o saludo que desce Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Vem com forró com tudo, vai mostrar como é que faz As meninas dançando e rebolando Mesmo amamos curtindo, as vocês retocando Solta a pancada desse teclado Meto o dedo na gaita fazendo um sanfonado Todo mundo dança e quer de novo O som desses moleque já tá na rodada do povo Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Chega aí galera, dança aí no fim Vem com forró com tudo, no som da sanfoninha Óh 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 ó O forró com tudo Tá chegando aí Todo mundo dança Não fica parado Gasta a noite inteira A sola do sapato Esse grado pesado Você só sente aqui Pega essa menina E deixa a poeira subir Todo mundo dança Não fica parado Gasta a noite inteira A sola do sapato Esse grado pesado Você só sente aqui Pega essa menina E deixa a poeira subir O forró com tudo Tá chegando aí Pra galera sacudir Pra galera sacudir O forró com tudo Vai chegar pra cá Pra galera balançar O forró com tudo Tá chegando aí Pra galera sacudir O forró com tudo Vai chegar pra cá Pra galera balançar O forró com tudo O forró com tudo Tá chegando aí Pra galera sacudir O forró com tudo Vai chegar pra cá Pra galera balançar Pra galera balançar O forró com tudo Tá chegando aí Pra galera sacudir O forró com tudo Vai chegar pra cá Pra galera balançar Todo mundo dança Não fica parado Gasta a noite inteira A sola do sapato Esse grado pesado Você só sente aqui Pega essa menina E deixa a poeira subir Todo mundo dança Não fica parado Gasta a noite inteira A sola do sapato Esse grado pesado Você só sente aqui Pega essa menina E deixa a poeira subir O forró com tudo Tá chegando aí Pra galera sacudir O forró com tudo Vai chegar pra cá Pra galera balançar O forró com tudo Tá chegando aí Pra galera sacudir O forró com tudo Vai chegar pra cá Pra galera balançar O forró com tudo O forró com tudo Tchau, tchau. Vem amor, bem assim você nasceu pra mim Vem amor, me beijar, vem amor, me amar Vem amor, bem assim você nasceu pra mim Amor, estou a te esperar Quero você pra gente se beijar Daquele jeito bem suspeito De quem quer se acabar Fazer amor bem gostoso Não quero mais parar Amor, estou a te esperar Quero você pra gente se beijar Daquele jeito bem suspeito De quem quer se acabar Fazer amor bem gostoso Não quero mais parar Oh, polícia A rocha confunda Vem amor, me beijar, vem amor, me amar Vem amor, bem assim você nasceu pra mim Vem amor, me beijar, vem amor, me amar Vem amor, bem assim você nasceu pra mim Amor, estou a te esperar Quero você pra gente se beijar Daquele jeito bem suspeito Daquele jeito bem suspeito Daquele jeito bem suspeito De quem quer se acabar Fazer amor bem gostoso Fazer amor bem gostoso Não quero mais parar Amor, estou a te esperar Quero você pra gente se beijar Daquele jeito bem suspeito De quem quer se acabar Fazer amor bem gostoso Não quero mais parar O O O PUNTO kerna Não quero mais O O PUNTO O O O PUNTO O O PUNTO O PUNTO A CIDADE NO BRASIL 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 A ROCHA A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.